A par do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, mais um dia de uma reflexão do dia da Palavra do Senhor para nos edificar nossa fé, nos dar esperança, nos dar coragem, nos dar ânimo. Antes de qualquer coisa eu quero te falar se tiver algum barulho no fundo aqui que eu estou gravando mais cedo porque daqui a pouco vamos ter o culto do dia das crianças, culto para as crianças como sábado passado eu postei, teve o dia de qualidade na praia com as crianças e hoje temos um culto para a criança com uma palavra voltada para a criança com brincadeiras, brinde, com cachorro quente, pipoca, refrigerante então eu estou até gravando aqui mais cedo para trazer essa reflexão e a reflexão está em 2 Samuel capítulo 22 versículo 7 a 8 que diz assim a palavra de Deus Na minha angústia voquei o Senhor e clamei a Deus e ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor e chegou os seus ouvidos então e a terra se abalou e tremeu e vacilaram também fundamentos do céu e se tremeceram porque ele se indignou que está em 2 Samuel versículo 22, 7 e 8 que essa palavra quer te me dizer nesse momento, nessa hora que você está ouvindo que quando você se sente que ninguém se importa contigo e que não existe amor é hora de recostar nos braços do Senhor é hora de sentir a paz dele, o refrigério porque nesse momento de desânimo sozinho, abandonado, desespero, de perda é onde descobrimos que não somos nada, não somos ninguém e o que será e o que vai ser da nossa vida porque na hora do abandono, da tristeza, da angústia, do sofrimento perde-se a esperança perde a fé, a coragem e o desânimo, o medo toma conta da pessoa e a pessoa se sente incapaz eu não sei como está o seu dia hoje como foi o seu dia hoje mas eu quero te dizer descansa no Senhor porque ele é a tua força ele é o teu refrigério e está na hora de você descansar nele porque aquilo que você podia fazer você fez e você agora não tem mais força Abraão ele já não tinha força ele já não tinha esperança ele teve que ter a crer contra a esperança foi que até antes de o Senhor ir destruir Sodoma e Gomorra ele foi ter Abraão porque a maior urgência era atender o seu servo e ali ele fez uma promessa e Sara até atrás da tenda riu e falou como pode meu Senhor já veio eu velha também já acabou o ciclo da menstruação menopausa muitas coisas e aí o Senhor porque Sara riu atrás da tenda ela tentou questionar ele falou não riu sim alguma coisa impossível o Senhor Deus Deus sabia os limites sabia que a força acabou o tempo tudo esgotou a sua esforça já não tinha mais o que fazer a lógica humana não ia ver o milagre o milagre não ia acontecer e às vezes você receber uma notícia de algo que parece ser impossível e que não tem mais jeito alguém que está perdido nos vícios nas drogas o casamento que está pelo fio ou aconteceu a separação ou o médico falou que está com câncer ou está doente ou está enfermo essa conta a dívida a humilhação afronta eu não sei o que você ou sua família está passando mas eu quero te dizer que está na hora de descansar no Senhor eu sei que está sendo difícil eu sei que você não está conseguindo dormir mas lembra não deixa o desespero tomar conta perder a esperança lembra a última palavra é do Senhor e quando acaba as forças Deus move o céu e a terra ele entra em cena porque aquilo que eu e você não pode fazer ele faz por mim por você então ele te ama ele te ama do jeito que você é ele te ama ele ama você muito e ele vai fazer de tudo por você amém então não desanime você é muito especial para o Senhor você é especial você é especial para o Senhor amém e ele vai fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus você desse jeito você já tentou até mudar isso aqui do outro sim você já mudou muito né você não xinga mais você não faz o pecado você você não faz mais o que era antes mas às vezes as pessoas querem te mudar 100% eu quero te dizer mais uma vez você é especial para o Senhor se todo mundo te abandonou Jesus manda te dizer ele não te abandonou você não está sozinho nesse barco ele vai se levantar e repreender essa tempestade ele vai mudar a tua história ele vai mudar o teu cativeiro mas ele vai mostrar que ele é com você ele vai mostrar que é com você amém não desanime não pare mas deixe o Senhor agora nesse exato momento renovar a sua força renovar a sua fé renovar a sua esperança ele vai fazer ainda que você não tenha força ele vai te levar nessa caminhada no colo mas ele vai botar na terra que emana leite e mel que é a sua promessa o milagre vai acontecer a prosperidade vai vir sobre a sua casa sobre a sua família a cura vai acontecer a libertação a salvação a restauração Deus vai entrar com a providência amém couve a sua cabeça se puder ou fique ligado pai essa pessoa se encontrava sem saída ela não sabia mais pra onde ir o que fazer ela pensou em desistir jogar a toalha a vontade dela era de sumir mas o Senhor é fiel para cumprir com a tua palavra e o Senhor viu que ela estava passando e o Senhor veio com a palavra na hora certa Senhor ela já não tem mais força ele não tem mais força essa pessoa não tem mais recursos nenhum e todos abandonaram mas Senhor agora é a hora de o Senhor entrar em cena da ordem aos teus anjos mas move o céu e a terra e a mostra para todo e para essa pessoa que o teu ama e escolheu para uma grande obra eu profetizo a bênção os sinais prodígio maravilha cura libertação salvação em nome de Jesus amém meu querido amém minha querida lembrando aqui é o pastor de Nilce Alex sou um com vocês tamo junto misturado e ora por mim ora por mim que vocês veem que agora eu estou mais fazendo um vídeo de áudio porque eu não estou tendo tempo é trabalho sociais com as crianças aqui tem bastante criança as crianças fazendo louvor então eu estou fazendo um trabalho forte aqui num bairro carente é o último bairro de Bertioga carente é chamado de Rocinha bem carente ora por mim por esse trabalho tá bom Deus abençoe a vida de vocês e tamo junto sou um com vocês na hora que eu posso eu estou sempre respondendo dando um coraçãozinho lembrando quem precisar de oração tá coloca o nome aqui eu já coloquei de algumas pessoas no caderno de oração no óleo da campanha do milagre urgente aqui na igreja mas só um com vocês amém cada um de vocês são meu amigo porque eu não tenho seguidor os seguidores são pra Jesus vocês são meu amigo e eu sou carente da oração de vocês do carinho de vocês amém amo vocês de coração mesmo e um dia quem sabe a gente se encontrar no céu sim é claro mas pessoalmente aí contar os testemunhos histórias coisas maravilhosas Deus abençoe a paz do Senhor e aí a paz do Senhor a paz do Senhor Obrigado.